Atenção rapazes, futebol internacional é aqui com o time dos fulanos, rádio difusora FM. Vai começar o jogo, o jogo do século, Fluminense-Barcelona, Barcelona e Fluminense. O jogo é no Rio de Janeiro, estádio das Laranjeiras, que é o estádio do Fluminense, nome de estádio de machão, Laranjeiras, praticamente lotado, mais de nove pagantes contando com o faxineiro. Vai começar a partida, o Barcelona já está no aquecimento, o Fluminense continua no soro. Atenção, Barcelona, dez vezes campeão do mundo, vinte e duas vezes campeão espanhol, trinta e sete vezes campeão europeu, Fluminense. É, um time bacana, né? Enfim, fiquei sem palavras para definir. Um time que nunca fez mal a ninguém, Fluminense. Vai começar o jogo, Apito Juiz, gol do Barcelona. Que azarão, hein? Recomeça o jogo, gol do Barcelona. Tiro de meta para o Fluminense, gol do Barcelona. Pênalti para o Fluminense, olha a reação, gol do Barcelona. Que azar, hein? Que azar. Termina o jogo, Apito Juiz, gol do Barcelona. Fecham seus portões, gol do Barcelona. Já é amanhã, gol do Barcelona. Tchau. Tchau.